Tudo bem? Estamos aqui com o i30, versão ar analógico. Colocamos a central aí específica Android com interface de comando de volante funcionando. O volantezinho funcionando tudo certinho. Passa as músicas, volume. A central já tem as funções Android, que são os aplicativos Spotify, Netflix, Youtuber. Aqui tem a rede de aplicativos e o Play Store, no qual você pode baixar qualquer um deles. TV digital, GPS offline, TV, câmera de régua, Bluetooth. Central bem bacana, bem atual. Vale muito a pena. Camerazinha de ré, funcionando lá atrás, com o sensor. Central bem bacana. Ela já tem internet Wi-Fi, no qual você consegue entrar na internet, como se fosse um tablet. Acessando o Wi-Fi ali, você tem acesso à internet. Então você pode rotear do seu telefone o Wi-Fi e funcionar normalmente. Moldura ar analógico, bem bacaninha. Certinho? Qualquer coisa, vamos aí.